Magra Magra Ela passeia na palma Vagueia entre as almas Os fones de ouvido Pendurados no pescoço Calma Ela assorve uma farpa Caminha por praças macabras As raízes escuras Pregadas no osso Zebra da alma Tão de noite não e sim Se pode ser tão ruim Viver nossa noite Como fomos parar aqui Zebra da alma Tão de noite não e sim Se pode ser tão ruim Viver nossa noite Como fomos parar aqui Eu e você Somos duas TVs Sonhando nuances Cantando um balance Fingindo um lance Com as ilusões Com as ilusões Em perder Nada de bom É assim Vem 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 Se me enxerga Tenho mais Tenho frastas Quero paz Quero fim Zebra da alma Tão de noite não e sim De noite não e sim Se pode ser tão ruim Viver nossa noite Como fomos parar aqui Zebra da alma Tão de noite não e sim Se pode ser tão ruim Tão de noite não e sim 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto